Greve do metrô e da CPTM São Paulo decreta ponto facultativo a servidores nesta terça-feira Caso confirmada a paralisação de funcionários do metrô, CPTM e Sabesp, já há um plano armado Funcionarão normalmente restaurantes e postos móveis do Bom Prato, além de serviços de segurança pública Segundo o governo do estado de São Paulo, o objetivo da medida é reduzir os prejuízos à população garantindo a remarcação de consultas, exames e demais serviços que estavam agendados Com o decreto, a população vai poder remarcar consultas em AMES e outras unidades de saúde do estado da capital além de postos do Poupa Tempo Trabalhadores do metrô, CPTM e Sabesp decidem nesta segunda-feira e seis e meia da tarde se vão realizar de fato a paralisação Além disso, um outro anúncio foi feito O rodízio de veículos em São Paulo vai ser suspenso nesta terça-feira pela possibilidade de greve no metrô de São Paulo e da CPTM A informação foi confirmada pela Prefeitura na tarde desta segunda Com a suspensão do rodízio, vale dar para o período da manhã e da tarde Veículos que têm placas com finais 3 e 4 poderão circular o dia todo Apesar do anúncio, a greve vai ser decidida em uma assembleia na noite desta segunda-feira Se confirmada, a paralisação deve atingir as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô Além da 7 rubi, 10 turquesa, 11 coral, 12 safira e 13 jade da CPTM As linhas 4 amarela, 5 lilás, 8 diamante e 9 esmeralda não serão atingidas caso a greve seja confirmada Abre-se da CPTM